Durante a entrevista aqui com o Chiquinho, olha só, gente, recebemos a informação do secretário de saúde de Sobradio, Vanuir Keller, que acaba de pedir a exoneração do cargo. Vanuir, bom dia! Bom dia, Laércio, bom dia aos ouvintes da Rádio Gaceta. Pois é, Vanuir, decisão de agora pela manhã e falar um pouquinho sobre isso. Não, Laércio, a gente conversou com o prefeito e chegamos uma... eu cheguei e pedi a minha exoneração, surgiu uma oportunidade boa de negócio pra mim trabalhar e eu vou partir pra iniciativa público-privada e através da minha consultoria. E eu quero, assim, deixar aqui um agradecimento especial a toda a equipe que eu vou fazer pessoalmente, a toda a equipe da Secretaria de Saúde e principalmente ao prefeito municipal e o vice-prefeito, o Armando e o Ivan, onde tem uma administração que ficou muito focada em ajudar e fazer com que as coisas aconteçam na área da saúde. É uma administração ímpar no que diz respeito à saúde, porque nos últimos anos que a gente tem acompanhado, e eu posso até dizer na história de Sobradio, nunca teve uma revolução tão grande na área da saúde como agora o prefeito Armando está comandando, que é um projeto acolhido, é um projeto onde as pessoas estão no foco, em primeiro lugar, o cidadão, e qualificando as equipes, buscando um atendimento especializado pra toda a nossa região aqui. Essa decisão já vinha sendo tramitada por ti, pessoalmente, Ivanuíra? Nós, é uma oportunidade porque eu sou oriundo das áreas de consórcios públicos, eu trabalho muito, sempre tive uma predileção pra trabalhar com consórcio, e agora recebi essa oportunidade e a incumbência de montar um grande consórcio, um dos maiores consórcios do Brasil, com certeza vai ser um dos maiores consórcios do Brasil no que diz respeito à parte financeira e de evolução. Então, existe uma ligação muito grande hoje, como é que eu vou te dizer, um apelo muito grande na área socioambiental, e esse consórcio vai estar focado em buscar trazer e organizar os recursos que vem já também voltado à floresta amazônica. Então, é um consórcio muito grande, é um consórcio que vai ter uma ligação direta com o governo federal, com o governo estadual, e a gente vai fazer um trabalho nessa dimensão e montar esse consórcio pra que nos próximos dias ele já comece a operar. Então, eu tô acertando, fui ali, falei com o prefeito, ele entendeu, eu agradeci ao prefeito, porque desde que eu entrei na área da saúde, eu nunca tive um problema com respeito e respeito de não ter os meus pedidos e as minhas demandas que foram feitas através da secretaria, o prefeito sempre nos atendeu, e teve sempre uma preocupação fantástica com a população de Sogradim. E eu quero agradecer também a oportunidade, a Rádio Gazeta, agradecer toda a população de Sogradim, que me apoiou e me apoia sempre no que diz respeito à área de saúde, de todo esse aparato que é montado na Secretaria de Saúde e também nas unidades de saúde do município, com os profissionais qualificados que lá estão. Como é que tu avalia a tua passagem curta, Vanuir, pela secretaria? Minha passagem de outubro pra cá foi uma passagem que tem muitas coisas que dá pra se somar e o tempo vai mostrar isso. Quando eu assumi, nós fizemos, depois que eu assumi, nós fizemos a REMUME, nós pegamos o plano municipal de saúde, que havia sido feito pelo ex-secretário de Afonso Barbosa e também pela nossa diretora de saúde, a FUXA, e colocamos em andamento o que tinha sido programado na época através desse plano municipal de saúde. Nós botamos, então, a REMUME, que já está com a sua portaria publicada, o seu decreto municipal, ele já existe a REMUME. Agora o município vai poder ter toda a listagem de medicamentos preconizados, ainda com um nível maior, porque são 110 que preconiza. Nós estamos, nós colocamos na REMUME, nós, os profissionais, colocaram na REMUME 168 medicamentos e ficam à disposição da população. Eu queria que tu também avaliasse como é que está a secretaria hoje, Vanuir. Graças a Deus, a secretaria está hoje com o pessoal do quadro. Agora, apesar de uma substituição que vai ser feita, foi chamados do concurso, nós estamos com o quadro completo. Nós agora, vai ter dentista em três SS, nós estávamos só com um, nós já estamos com mais dois contratados, nós estamos com médicos em todos eles, nós estamos com enfermeiros em todos eles, então os agentes de saúde estão sendo substituídos. Assim que termina o contrato, entra o outro na vaga, nós estamos com a equipe toda ela já montada e a secretaria de saúde está apta agora para dar o salto maior. E é o salto maior, é o salto onde nós, o projeto que foi feito, o projeto Acolhida, que está sendo colocado em andamento dentro da secretaria de saúde, ele vai se manter, o prefeito Armando vai manter ele. E me disse que hoje, quando nós falávamos, conversávamos que esse projeto é muito importante para o município e para a região, e nós vamos segurar ele, fazendo com que se atenda todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, aquele projeto que está sendo feito, já está com os profissionais, junto com a Secretaria da Educação e Saúde e Assistência Social, os três vão fazer um grande projeto para nós atendermos as crianças que têm autismo e outras crianças com deficiência de 0 a 18 anos. Isso é um complemento que está vindo ao encontro da necessidade da população, porque nós estamos com uma demanda muito grande nessa área, que agora começa a ser, através desse projeto, de auxílio à PAI também, porque a PAI nunca vai conseguir resolver todos os problemas, então nós temos que ter a PAI forte e esse projeto forte, e assim a população de Sobradinho vai estar bem assistida. Agora, Vanoir, recentemente o cargo foi aberto na saída do Idelfonso Barbosa, agora você saindo, o Idelfonso também alegando na época um desgaste físico bastante grande, muito trabalho, também não foi um motivo para te ter pedido a exoneração? Não, e pode ser alguma. Não? E pode ser alguma, o meu motivo é de trabalho. O meu motivo é de trabalho, o meu motivo é econômico, porque para mim é muito importante esse reconhecimento que eu estou tendo. Olha, porque eu trabalhei muitos anos buscando esse reconhecimento, e ele chegou na hora certa. Ele chegou na hora certa, e eu tenho mais aqui, a gente tem que ser bem real, eu já estou com 62 anos, já estou indo para 63, então eu tenho que aproveitar e pensar em arrumar o meu pé de meia, para que daqui a 3, 4 anos eu possa tentar e curtir com os netos, com os filhos, com o pessoal todo, para poder seguir a vida numa tranquilidade maior. Tá certo, Vanuir, a gente aguarda até novidades aí também com relação a isso, e boa sorte na tua caminhada, quero te agradecer aí, porque frente à Secretaria me atendeu, inclusive pedidos particulares, como sempre foi muito dedicado, e parabenizar pelo teu trabalho, Vanuir. Muito obrigado, Laércio, e muito obrigado a toda a população de Sobradinho, e sabe que pode contar comigo para o que precisar, eu estou à disposição, e mais uma vez, os funcionários da Secretaria de Saúde, que são realmente, quem toca a Secretaria de Saúde, não é o secretário, quem toca a Secretaria de Saúde, são os funcionários, que se dedicam diuturnamente para trazer o melhor. E um agradecimento especial aos secretários, meus colegas, meus ex-colegas, que a partir de... Eu saio agora, eu trabalho até amanhã, e depois eu não estou mais, e a partir de agora é vida nova, agradecer ao prefeito municipal, o Armando, todo o apoio e a dedicação, e dizer para o Armando que continue a fazer da saúde do município o que ele está fazendo. Se ele continuar, com certeza, o nome dele não vai ficar marcado só na história, por ter criado o Cristo, essa obra fantástica que está vindo aí, todas essas melhorias dentro da cidade, mas também, na parte de saúde pública, vai ser o prefeito que vai dar o start no projeto Acolhida, um projeto que vai fazer com que as pessoas possam cada vez mais desenvolver as suas necessidades, e buscar aonde tem a solução para as suas coisas. Muito obrigado ao Ivan, que também nos deu um apoio muito grande, que é um vice-prefeito atuante, e nós estamos aí sempre, e os colegas da prefeitura, todos, todos os funcionários da prefeitura, que são pessoas que levam o município, sempre as ideias saem do executivo, mas quem executa não é a parte do comando central, e sim as pessoas que estão no dia a dia, que estão fazendo as coisas acontecerem. Muito obrigado a todos. Vânir, fica na sequência, o prefeito fala aqui, se puder escutar. Tá certo? Tá bom. Um abraço e sucesso para ti, meu querido. Valeu, um abraço. Tá, e portanto, Vânir Queller pedindo exoneração da Secretaria de Saúde aqui de Sobradinho, na linha já com o prefeito Armando Maierhofer. Surpreso com a decisão, prefeito, bom dia. Bom dia, Laércio, bom dia a todos os ouvintes da Gazeta. De certa forma, sim, né, Laércio, a gente sente, claro, quando a gente perde alguém da equipe, como é o secretário Vânir, que veio nos ajudar aí, depois da saída do outro secretário, e a gente tinha um planejamento muito bem encaminhado das ações da Secretaria, então, várias ações, né, a gente construiu junto com ele, começando aí por ajustar toda a questão da equipe, né, agora com o concurso também, todo um replanejamento. E ontem, quando ele veio falar comigo, também com o vice-prefeito Ivan, sobre essa possibilidade, né, e essa decisão de deixar a secretaria em função de um outro convite que ele recebeu, né, que no ponto dele vai ser muito bom para ele também, né, então, a gente também não tem muito que insistir, né, claro que eu gostaria muito que ele continuasse pelo trabalho que ele está fazendo, mas também respeitando uma possibilidade de trabalho nova que surgiu para ele aí, e então, hoje ele acabou formalizando, então, o pedido, mas fica aí esse belíssimo trabalho, né, que o secretário Vânir fez durante a passa, durante todo esse período aí, né, e, então, a gente não gosta de perder ninguém na equipe, né, e, então, é uma decisão dele também, né, e, então, vamos ter que ver agora como é que a gente vai fazer para suprir também essa necessidade de definir um novo secretário lá para a saúde. Pois é, prefeito, a gente sabe da dificuldade que teve, inclusive, para ser o nome certo também na assistência e agora na saúde, prefeito, tem alguma coisa em mente? O que que se projeta aí? Não, não, assim, como é tudo muito recente, né, Laércio, ontem ele veio conversar conosco, né, nos colocando nessa situação, e, então, ele nos comunicou ontem, né, que estaria pedindo a exoneração a partir de segunda-feira, né, claro, nós insistimos muito na sua permanência, né, porque é alguém que realmente vinha fazendo um grande trabalho à frente da secretaria, mas, por outro lado também, né, mesmo com a nossa insistência de permanecer, ele também nos colocou do quanto seria importante para ele esse novo trabalho que surgiu aí, e, então, a gente fica feliz, né, Laércio, quando alguém deixa o nosso grupo, né, e assume uma função importante também, com certeza, lá no, na nova função dele, vai poder nos ajudar bastante também, como município, então, agora, a partir desse momento, a gente vai começar a avaliar melhor essa situação e já pensar em nomes e porque a gente quer também de uma forma muito rápida e poder ter um outro secretário à frente da secretaria porque é uma das secretarias muito importantes, não que as outras não sejam, né, mas que mexe diretamente com a vida das pessoas, principalmente com saúde, então, nós temos um quadro muito bom hoje na secretaria, funcionando perfeitamente, né, com essas equações que nós fizemos aí com as novas nomeações, foram muitas nomeações, de médico, de dentista, de enfermeira, de técnicos, de agentes administrativos, né, e, então, precisa vir agora pra estar à frente disso e comandando essa importante secretaria até lá, daí, se nós não definimos até segunda-feira, né, eu vou ver com o nosso quadro, nosso grupo, ver se alguém responde por lá, até a gente definir, mas a gente quer, provavelmente, dentro de poucos dias, ter definido aí um novo nome que possa dar, continuar desse trabalho que está sendo feito lá. no seu mandato, segundo o nome que pede exoneração, prefeito, como é que o senhor avalia também essa questão aí, não tem como não ter que questionar sobre isso, é em virtude do compromisso, de muito trabalho frente à secretaria, como é que o senhor vê essa questão? É que assim, uma das coisas que a gente percebe no dia a dia que é muito difícil a gente contentar as pessoas, né, hoje, as pessoas, por mais que você faça, sempre tem alguém que reclama, ou é do secretário, ou é do prefeito, né, então, isso muitas vezes também desestimula as pessoas, né, isso faz muitas vezes que as pessoas não tenham, né, esse suporte psicológico para muitas vezes receber críticas de coisas que não estão ao alcance do secretário fazer ou até do próprio prefeito, mas nesse caso específico do Vanuir, Sim, ele deixou bem claro, sim, sim, no caso específico do Vanuir, ressaltar, né, esse trabalho belíssimo que ele fez com toda a sua equipe à frente da secretaria e eu fico feliz também, por outro lado, triste por ele deixar o cargo, o Laércio, mas feliz também porque alguém viu em um dos nossos secretários alguém que pudesse exercer uma função importante também dentro de uma nova estrutura de governo ou de prestação de serviço, né, então, isso nos gratifica também de ver que a gente tinha dentro do nosso quadro uma pessoa extremamente qualificada, né, com perfil técnico e se não fosse esse trabalho belíssimo que o Vanuir esteve fazendo, né, com certeza não seria chamado, então, esse chamado dele também é um sinal de que nós estávamos com uma pessoa eficiente dentro da secretaria, prestando todo o serviço, tentando fazer o melhor sem hora, né, muitas vezes, em madrugada, eu me ligava para tentar resolver algumas situações da secretaria, então, isso, para nós também é bom porque a gente percebe que teve uma valorização de alguém que fazia parte da nossa equipe, eu conheço que quando alguém sai, né, ou tem que sair por uma situação que não conseguiu dar conta do trabalho, mas nessa situação é totalmente diferente, é alguém tirando alguém da nossa equipe por ter qualificado, por ter reconhecido o seu trabalho, né, e isso é mérito dele, né, mas que com certeza nesse período que ele teve a frente do secretário contribuiu muito para isso, então, a gente fica feliz também por isso, né, por alguém ter apostado em alguém que fazia parte da nossa equipe. Tá certo, prefeito, assim que tiver novidades estamos à disposição. Tá bem, Nerson, muito obrigado pelo espaço, estamos sempre à disposição aí. Aí, portanto, a exoneração do prefeito, perdão, a exoneração do secretário de saúde de Sobradinho, Valerio Kele, e a fala do prefeito Armando Mairofer sobre isso.